E aí, o que significou 2020 para você? Oportunidade ou sobrevivência? De tantos noticiários ruins, de tantos desafios enfrentados, uma coisa tenho certeza. Sobrevivemos há mais um ano e agora com a oportunidade de fazer tudo se tornar melhor. 2020 foi um ano de muito atendizado e gratidão da equipe da Jack Design. E vocês, clientes, parceiros e seguidores, fazem parte disso. Muito obrigada por estarem sempre junto conosco. Vamos juntos para um novo desafio.